Fala galera, cara faz a gente aqui pra mais um vídeo, mano, já começa o vídeo deixando muito like aí, bora explodir esse like aí, moleque, compartilha com teu amigo lá, com o whatsapp lá, fala aí, se inscreve nesse canal aqui, mano, na moral, e me ajuda aí a pegar um milhão, mano, só fazer isso que vai me ajudar demais, mas não esquece, se você não puder fazer isso, deixa o like aí, se inscreve se você for novo e ativa o sininho de notificação pra quando eu mandar o vídeo você já clicar na hora, moleque, tamo junto. Chegou um bagulho aqui no Sot Royale, tá ligado? Bagulho novo. E adivinha que chegou? Não sei! Mais uma corna, só que esse chifre é diferenciado, é um chifre que vem da orelha, tá ligado? Olha ali ó. Caracas. Bonitinha né, eu tô com aqui ó, 20 tickets, vamos tentar ganhar isso aqui, moleque, se eu não ganhar com tickets, eu juro que eu paro com o Free Fire, mano, eu paro. É mentira! Mentira, não vou parar não, porque, vamos abrir, 10 aqui, 10 caixinhas aqui, sucesso, vamos ver se vocês acharem pra mim? Desejou? Desejou? Tem certeza? Então, beleza então. Se inscreve no canal do que você for novo, se inscreveu? Deixou o like aí no vídeo? Deixou? Então, vamos abrir aqui ó. E eu não errei só mesmo, mano. 10? Já saiu abrindo já de qualquer maneira, ó, não veio. Certo, tudo bem, vamos gerar mais 10 vezes aqui, galera. Vem, eu não quero gastar dinheiro nessa caixa, mano. Tudo certo, tudo bem. Mano, vem 2 tickets, vamos tentar pegar no ticket, rapaziada. 33 de look, hein, 33, vamos, vai, por favor, vem pra mim, cara. Não! Se fodeu! Agora confia que vai. Cupom de desconto. E vamos, 10 caixinhas, mano, tem que vir nessa. Deus, você é muito bom. Vem, 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 vem. Ah, podia vir no bônus. Sacanagem você não vir, hein? Ah, jura? Vamos botar mais diamante aqui. Já volta, rapaz. Vamos botar mais diamante. Caralho, maluco é brabo. Esse joguinho tá acabando comigo, rapaziada. Você não tá tão ligada. Ó, dormi treino de diamante. Vamos só, tchau, velho, agora. Tentar ganhar isso aqui, mano. Eu tô até triste aqui, sabe? Sim. Vamos lá. Abre aqui. É um ticket, vai no ticket, vai. Vem, gostosa, vem em mim, meu Deus. Que bosta. Vai, vamos abrir as caixinhas, rapaziada. Uh, por favor, vem logo, cara. Não quero gastar diamante contigo, não. Vem. Ganhei o cubo! Uh, ganhei o cubo, rapaziada. Ah, moleque, ganhei o cubo. Já não vem mais o personagem, porque já vem um item raro nessa caixa, não tem como vir dois item raros. Outra aí, não sei. Não. Agora, 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 vai. Vai no ticket, vai. Vai, vem no ticket, gostoso. Tá, eu ganhei o cubo, mas eu não queria... Nesse momento, né, eu queria... Essa garota gostosa aqui que taca flores. Certamente que sim. Agora vai vir, rapaziada. Brota e convoca. Vem, caixinha, vem. Vem pra nós. Mano, vou botar mais mil. Vou gastar 37 reais, vou botar mais mil diamantes aqui. Não me chama de rico, não, rapaziada. Eu tô gastando dinheiro aqui que eu não tenho pra fazer vídeo pra vocês. É verdade. Então, por favor, deixa o like aqui, mano. Ai, tenso, mano. O jogo só me trola. Só bota na minha bunda. Exatamente. Rapaziada, eu não tô triste de ter vindo o cubo, tá ligado? Eu tô triste porque eu queria ter ganhado... É doido aqui, né? Vai. Agora vai vir com 10 caixas, vai vir. Pode vir, cara. Vem. Caralho, eu tô muito triste, rapaziada. Pô, cara. Vou botar mais diamante. Vou botar mais diamante. Tá com certeza pra não ir vindo com uma caixinha só, não. Não vou comprar mais. Se eu não ganhar com essa, eu não ganho mais nunca mais na minha vida, tá ligado? Aí, se eu não vir, é mancada do Free Fire, papo reto. Última da real. Aí, Free Fire, tu só me trola, papo reto. Eu não vou falar nem nada, não vou falar nem nada, pô. Tá bom, vou resgatar um bagulho no cubo mesmo. Tá tranquilo, pô, tá tranquilo. O mundo gira, vacilão. Hoje você não me dá o item que eu quero. Amanhã é você que não ganha. Eu estou sentindo uma treta. Ah, não. Vou ter que botar mais diamante. Agora está vindo a caixa dourada, mano. Agora que eu vou ganhar. Meu Deus, tá viciado. Tá, mil diamante. Botei mais mil diamante, rapaziada. Uh, deixa eu... Deixa eu salvar longe de mim, mano. Se não, eu vou botar diamante e nunca mais vou parar. Vai daqui. Vai pra longe de mim. Vou ver que eu der a caixa agora. Estou com muita sorte. Vai vir na primeira agora. Caraca, mano. Por que não veio, cara? Eu estou com 108 de look. Apariga velha, mano. Vou botar mais... Não vou botar mais, não. Tá maluco, rapaziada. Não vou botar mais. Deixa aqui longe de mim. Vai fora. Mas eu ganho o cubo, rapaziada. Mano, eu estou tão bolado que eu não vou gastar o cubo, não, mano. Vai ficar ali também. Só de sacanagem. Estou triste. Vou jogar uma ranqueada aqui pra compartilhar nossa tristeza. Bora botar um squad aqui. Pô, uma sacanagem, mano. Vou por reto. Não pode acontecer, não, cara. Não, abri 20 caixas. Só no ticket. Acho que eu abri 30, porque veio muito ticket depois que eu fui recebendo. Não, abri 25. Caixa de dinheiro mesmo. Devo ter abrido umas 40. 25, umas 40, dá uns 65 caixas. Bole, pacios. Fala, meu mano. Eu estou mal triste, mano. Posso compartilhar minha tristeza com você, cara? Acabei de abrir 55 caixas ou mais. Acho que foi mais 55 caixas naquela nova que chegou lá no sort-roller lá, tá ligado? Não peguei, mano. Tá, acredita, cara. Mó triste, né, cara? Mano, eu estou muito triste. Papo reto. Boto fé. O que que tu bota fé, mano? Tá só tristeza, mano. Pô, mó tristeza. Papo reto, mano. 800 diamantes pra abrir 10 caixas. Abre mais de 60. Triste, mano. A vida é muito triste. Olha só o paraquedas que eu estou usando. Meu Deus, meu Deus, como é que... Fui eu aí, velho. Noob do mundo. Fui noob aí, velho. Tá bom. Vai curar o amigo ali, ó. Vai curar o amigo. Vai curar o amigo ali, ó. Deixa não. Meu Deus, me dá uma arma. Bora, jogo. Me dá uma arma. O cara vai curar o amigo ali, ó. Já derrubaram o nosso amigo aí, ó. Pô, não achou a arma aqui ainda, velho? Ó, os caras estão naquela casaria. Tá aqui, tá aqui. Ah, tá ali em cima aí, ó. Vai em cima. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali, ó. Ó, caralho. Ajuda a matar o cara ali. Tá ali, ó. Tá ali dentro. Ah, costa, costa. Meu Deus, mano. Esse cara veio costa. Ramon, costa, Ramon. Pô, velho. Tô com o seu lugar. Tô topo, velho. Nada dá certo hoje, mano. Hoje não é meu dia, não. Tô com a tristeza, cara. Porque ele vai lá. Gastei mil contos com o diamante. Mano, tô quase... Já gastei isso já nessa porra. Não, vou botar agora. Pega a visão, rapaz. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão, pô. Vai se lascar. Quem é me trollar? Eu vou botar meu tote aqui. R$189, agora 5k de diamante. Caraca. Vai se lascar, tô boladão, pô. Vai pro resto. Vai faltar comida, mas não vai faltar diamante. Tá maluco. Pô, eu passo fome, mas não fico sem essa skin, pô. Tá maluco. 5 mil diamantes. Se não vim agora, eu como o seu... Olha pro reto, pô. Eu duvido, mano. Duvido, meu pau, no seu ouvido, pô. Vamos tentar agora. 10 caixinhas. Se não vim agora, não vem nunca mais. 111 de look, mano. 111. Se não vim agora, é a maior mentira do universo. De cento e quantos? Agora vem, mano. 111. Abri mais 10 caixinhas e não veio, mano. Ela tá me trolando. Não é possível. Cara, tu sentou em 11 e não cheguei. Sentei em 11 e não veio, tá vendo? Cara, é esculacho. Mano, por que a caixinha não tá vindo dourada, mano? Tá de sacanagem. Bora, animal! Já abri... Caralho, abri 20 caixas, porra. Não vem? Tá de sacanagem com a minha cara, pô. Faz o bug, pô. Faz teu bug. Vou fazer o bug nessa merda, pô. Bug, bug, bug. Começa a cancela, 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 começa a cancela. Se não for agora, se não for agora. Cala a mão da bunda. Começa a cancela, começa a cancela, vai. Beleza, vamos voltar lá. E ela... Agora vai vim, agora vai vim. Comecei o cancela, comecei o cancela. Vem, ô, ordinária. Mano, tá de sacanagem, não veio, mano. 144 de look, mano. Como assim, cara? Sou no, sou no, I jump in flight. Agora veio a caixa dourada, com certeza. Aí, veio. Filho do aprox... Ela viu, ó, o bug. Faz a dancinha, ó, faz a dancinha. Não vou fazer dança não, mano. Tô boladão. Gastei dinheiro pra caramba. Meu Deus do céu, mano. Gasta cinco vezes aqui. Ai, meu Deus do céu. Tô cheio de ódio, por quê? O pai não fez uma ajudaria, o carro não pôde. Ih, deu a perder. Cara, isso é inacreditável. Ai, caralho. Fiquei pobre, mano. Tô pobre. Não, o cara gastei isso tudo e ganhei até real de vídeo. É, o YouTube, sem casa de visualização, der real o anúncio. Tá maluco, pô? Escravo YouTube. É, não é YouTube não. É escravo YouTube agora. Postar vídeo todo dia também, Cadu? Vai, vídeo todo dia? Tô postando todo dia. Eu sou YouTuber agora. E aí E aí E aí E aí O O O O O K